Olá, olá, Domstarvianos! Aqui é o Bruno System com mais um episódio da nossa série No Together, episódio número 48. Vou deixar uma playlist com todos os episódios da série, então vamos continuar nossa aventura. No episódio de hoje, pessoal, eu tenho três objetivos. Vamos ver se a gente consegue concluir os três. Primeiro, eu preciso transformar isso aqui num cajado. Tá vendo um bicho já? Pois, tenho que achar o labirinto e também achar o local do Ancient Philweaver, que eu ainda não achei. Onde que o labirinto pode estar? Pode estar naquela região ali, ou aqui que eu não explorei, ó. Então o esquema vai sair pra lá. E antes disso, vamos sair daqui, senão vai encher de bicho. Esse local aqui eu não quero cheio de bicho, não. Só as minhocas. Cheio das minhocas! Depois que eu for lá, eu vou aproveitar pra fazer um pouco de comida. Eu saí lá de cima porque tá muito quente lá em cima. E as coisas estavam começando a pegar fogo, então achei melhor vir pra cá logo. Assim a gente já consegue fazer o que a gente precisa. Enquanto a gente cozinha... Na verdade, eu acho que eu vou usar esse aqui primeiro, ó. É que eu peguei lá em cima, tava estragando, então... Não tem problema não. A gente usa à toa. Ou melhor. A gente pode fazer isso aqui, né? Será que algumas pessoas perderam lá no vídeo que eu vi aqui embaixo? Quando eu montei minha base? Base. Não vai ser de base. Essa mini base? Então já fica a dica, ó. Aqui embaixo você pega esses limps. E você pega carne de monstro a rodo. O que você faz? Você faz uma meatballs. Prontinho. Dá pra viver muito tempo. Só com isso. E se eu não puder, faz ratatouille, ó. Isso aqui não dá pra ser assado. Mas dá pra fazer ratatouille com ele. Não enche muita fome, mas... É aquela coisa. Olha só. A coisa saiu melhor que a encomenda. Isso aqui conta como vegetal, então eu consigo fazer beef greens. Aí uma coisa nova pra mim. Ou é a coisa velha, talvez eu tenha esquecido. Talvez eu já tenha visto isso e agora que eu reparei. Por isso a gente pega esse presentinho maravilhoso que vai vir uma skin. A Clay já me contou. É uma skin. Falei? Handcovers. É uma skin. Skin de luva. Uma skin que eu não tinha ainda. Obrigado, Clay. Tamo junto, minha amiga. Vambora porque eu tenho muita coisa pra se fazer. Eu não posso perder meu tempo. Tem armadura. Eu não trouxe itens pra fazer armadura. Cara, isso aí vai ser ruim. Isso aí. É só não enfrentar os perigos, né? Se eu não enfrentar perigo, não tem por que eu me preocupar. É uma dica que eu sempre uso. Quer dizer, eu sempre digo, mas nunca uso. Cadê a máquina? Colar verde? Ai, colar verde. Obrigado. Obrigado por resistir. O que que faltou? É claro, faltou usar ele, né? Conseguiu o que eu queria. Aqui, ó. Preciso transformar em cajada do sol agora. Não, não tem mais nada que eu posso fazer por enquanto, pelo menos. Perfeito. Com o objetivo, a gente conseguiu compor. Pra cá, deve ter muita coisa ruim, hein? Bispo. Opa! Quando eu digo que tem coisa ruim, é porque tem coisa ruim mesmo. E essa região aqui que eu não olhei ainda? Por que que eu tô aqui nessa hora? Essa é a hora de eu estar aqui. Vem logo, Hutt. Adoro quando eu preciso de um item e tá em outro lugar. Opa! Gema anaranjada! Gema anaranjada vai fazer com que eu consiga fazer um item muito bom. Calmei, calmei, Hutt. Aguenta aí. Quer dizer... Vambora, né? Porque deu meio que... Meio que ruim. Como eu sou ingênuo. É lógico que ia dar ruim aqui. Morreram os bichos daqui, pelo menos. Opa! Ah, quase pegou na lateral, hein, amigo? Quase me acertou na lateral. Vai que a gente consegue dar cabo desses bichos aí. É briga. Então vem. Quase me travou ali. Morreu. Um já era. Um já é Elvis. Vem. Mais um. Tá indo muito bem aqui. Tá melhor do que eu imaginava. Esse bucho aí. E vamos aproveitar e vamos quebrar. Isso aqui a gente precisa quebrar. Porque o dia que a gente matar o Phil Weaver. Isso aqui reseta tudo. Se a gente matar ele e a gente não quebrou aqui. Aí não reseta. Então... É desperdício nosso. O projeto é a gente quebrar tudo. Matar o bicho. Reseta. As tátuas voltam. E a gente consegue Tulescite. Sim. Muito Tulescite. É assim que se consegue Tulescite no jogo. Por isso que a Tulescite é renovável. Adeus sanidade. E... Boa vida sanidade novo. Esse... Esse colar... Esse colar verde que eu usei ali. Ele reduz os preços pela metade. Sempre que você quiser alguma coisa. E não tiver tudo. Usa ele. Melhor. Tem alguns itens que é até bom usar ele. Tipo aquela Weather Pan. Você usa o colar. Você economiza metade dos itens. Depois você desconstrói. E você multiplica a pena. É assim que se multiplica a pena no jogo. Mas o mais importante. Cadê esse colar que tem 20% ainda? Cada uso é 20% dele. O que que faltou? Um pouquinho. Antlion. Fazendo frescura. Ah, ele vai cair em cima da máquina. Não. Cai logo. Caramba. Esse aí, pessoal. Antlion. Levei porrada ainda. Dá um susto. Meu cajadinho tá bom. Temos luz. Temos um pouco de vida. E já vou ter que usar porque tá estragando. Então. Embora. Eu acho que eu vou por ali agora. Ver se a gente acha o labirinto. Ah, não, Bruno. A gente tem que terminar um objetivo lá primeiro, né? A gente não pode sair fazendo as coisas sem terminar os objetivos. Pelo menos eu vou conseguir um monte de gema roxa. Ah, achei outro. Por exemplo, né? Eu fiz um cajadinho aqui. Eu fiz um upgrade do meu walking hand. O que que ele faz agora? Ele tem o mesmo tanto de velocidade, só que agora eu posso pular como se fosse um mortox. Aonde eu enxergar, eu consigo aqui, ó. Teleporte. Mas eu não vou usar isso porque tem um custo de sanidade. Não tô afim de ficar baixando a sanidade à toa, não. E voltando lá o negócio, né? Eu precisaria de duas gemas laranjadas. Só que eu usei o colarzinho, então eu precisei só de metade. Isso aqui também é bom quebrar, gente. Se eu quebrar isso aí, eu consigo um monte de engrenagem pra trocar em troco de ouro. Já que estamos aqui mesmo, então vamos usá-lo. Ai, esqueci desse detalhe. Eu ia falar sobre isso. Eu ia falar assim, tem chance de vir um robô. Ah, tá nessa dele. Ai, perdão. Mancada. Esqueci que ele tinha chance. Ah, não. Não acredito nisso. Eu vou comer balinha. Eu não quero morrer, não. Tem tanta coisa pra fazer que eu não posso morrer. Caramba, veio o Gima Verde. A Gima Verde é muito bom. Ah, eu trouxe um desse aqui, ó. Esse chapéu aqui, ele aumenta a fome. Quando eu estiver com muita fome e eu precisar, eu pego ele. LeCity é interessante. Esses murinhos também dão fragmentos do LeCity, mas... Vai lá. Meu amigo, por favor, não se transforme. Agora são duas gemas. Duas gemas a gente não nega, né? Duas gemas vermelhas dá pra fazer dois revives. Uma coisa que eu uso também bastante da série é isso. É revive. 8. Só aqui, se eu tivesse mais dois, fecharia 10, seriam 50 de ovo. Cada um dá 50. 50. Cada um dá 5. Aqui tem bastante robô que eu não quebrei, mas... Não tá muito acessível aqui não, viu? Quanto que dá de dano aquilo ali? 40? Não, espera aí. Não, espera aí. Ai, meu Deus. O que eu vou fazer? Hutt, você tem bolinha, hein? Só que você consegue iluminar, né? Não, é só pra saber. Calma aí. Vou comer uma balinha. Ah, meu Deus. Eu vou mexer com todo mundo. Até ele perceber... Pera aí, pera aí. Erro de comando, erro de comando. Dá licença, dá licença. Comentos tensos. Hutt, pelo amor, Hutt. Peguei fragmento. Beleza, beleza. Ele tá com 900 de vida. O bicho não morre, não. Ele tá quebrando tudo pra mim. Sinceramente, essa é uma das maneiras mais fáceis de... Não, fáceis não, né? Não é tão fácil. É uma das maneiras mais eficazes de conseguir ouro no jogo. Vindo aqui embaixo, quebrando esses robôs. Resetando depois, que eles voltam todos, né? Todos esses robôs aqui foram quebrados. Eles voltam depois. Dá pra pegar muita coisa. Vai, eu vou sacrificar algumas coisas. Não tem porquê eu... Ficar com aquilo. Cara, me acertou ainda. Eu estou em cima dele. Estou em cima dele. Só que eu tenho que encaitar ele, porque... Eu não consigo atacar ele primeiro. Maravilha, jogo. Então, voltando aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Me dá um ouro depois. Muito ouro. E aqui tem Gears também. Esse bicho matum, daquelas minhocas. Vai, nunca mais faltará ouro no meu mundo. Quem dera fosse verdade. Quem dera. Depois daquele primeiro robô que eu ativei ele sem querer... Estou morrendo de medo. Meu Deus, temos uma topeira. Temos uma topeira. Jogo, por favor, jogo. Fala que é só uma topeira. Ah, eu nunca liberei o item. É um item que eu nunca liberei. Vamos ver isso aqui. Aqui ele aumenta a fome. Aqui você usa o nariz do bichinho lá. Não, eu acho que estou errado. Não é que ele aumenta... Não, ele aumenta a fome. Eu ia dizer que ele ia manter o que eu tinha. Mas... É entre nós. Ele não é tão útil, senão. É bom numa batalha, né? Com o Ufgan, né? Ele vai aumentando a fome do Ufgan. Não precisa parar pra ficar comendo. Então, esse aqui você usa o nariz do morceguinho da caverna do lar lá. Faz uma receitinha. Precisa do nariz dele. Precisa de leite ou manteiga. Helps e graveto. Interessante. Mas... Não. Obrigado. Não precisa agora, não. Adeus. Por que você foi dar a volta? Cadê ele? Ele demora... Não. Tá. Eram dois. A balinha fazer efeito. Vendo de balinha, cara. É porque são itens de boss, né? Eles facilitam muito mais com a sua vida. Não peguei ele tanto de surpresa. Quanto eu queria. Pronto. Já era. Já consigo fazer um monte de coisas com essas gemas. Caraca. Dá pra fazer muita coisa maravilhosa. Dá pra fazer lá o... Teletransporte. Dá pra trocar de personagem umas 500 vezes. Valeu muito a pena. Nightmare a rodo. É só esse cara mesmo? Ah, tem ali o outro. Ai, cara. Calma que eu te dou dois danos. Ai. Que sorte que eu tive agora. O bicho ia dar uma porrada. Mas se bem que eu não ia morrer logo de cara, né? Mas... Anata na hunt. Vem, vem aqui que teu negócio tá brabo. Vem aqui que... Preciso de um monte de coisas. Aqui. Esse cajadinho aqui que a gente tô gastando... É pra gastar mesmo à toa mesmo. Quer dizer, assim... À toa não também, né? Exagera. Mas... É porque eu vou transformar ele. Aí não importa muito. Não importa muito o estado que ele esteja. Se tiver com 5% que é o último uso... Ou não. Aí não importa muito. Perfeito. Sim, esses itens aqui eu trouxe... Por conta da panela. Mas eu estou longe da panela. Então... A gente vai fazer o que pode. Ai, essas horas que você percebe que tudo... Estou por algo abaixo. Ah, isso aqui... Eu não sabia que melancia dava sanidade, né? Crua, pelo menos. Nem lembrava disso. Prontinho, bicho? Ah, aquele bicho é o da sanidade. Então ele não quer me atacar. O outro tá me atacando porque é o monstro do... Do evento. Tem diferença entre os dois. Esse aqui some quando acaba o evento. E o outro... Por conta da minha sanidade. Sabe isso aqui da sanidade. Nossa, dá mais sanidade ainda. Perfeito. É que isso aqui dá pra fazer uma receita muito boa, né? Uma melancia, dois gravetos e um gelo. Uma melancia, dois gelos e um graveto. Mas como eu estava dizendo antes de ser interrompido... Pra fazer o cajadinho da lua... Eu preciso somente de... De ter esse cajado. E esse cajado não importa se tá 100%... Ou... No último uso, que é 5%. Eu preciso que é bom gastar ele. Ai, que susto. Caramba, fazia tempo que eu não ia dar um susto desse. Na última porrada eu... Eu quase caitei ele 100%. É isso que eu chamo de quase caitar. Bom, eu só queria 40 desses. E eu vou conseguir agora. Porque eu não quero ser tão exibido e ter um monte de ouro. Pronto, vamos embora. Vamos lá, ó. Vamos lá que negócio que tá tenso, viu? Mas eu tô muito contente... Com a nossa... Com a nossa... Vamos chamar de colheita. Com os nossos ganhos aqui. Foram muitos. Tem coisa pra cá. Eu não sei. Eu tô tão rico. Tem tanto... Ouro que eu posso pegar agora. Eu não sei se vai valer a pena eu ir pra lá, não. Vamos ir aos pouquinhos ali pra ver como é que tá a situação. Eita! Já chegamos errado aqui, né? Se eu tivesse de armadura, filho... Seria acabado com você. Melhor. Eu acabaria com você. Vem cá, bicho. Me faz ter um pack de Nightmare. E o bichão tá lá. Só esperando o momento certo pra poder atacar. Será que vale tanto a pena vir pra cá? A resposta é não. Ai, meu Deus. Olha o bispo ali. O bispo veio. Veio numa hora tão ruim. Ah, essas sombras, viu? Não, não dá pra enfrentar um bispo. Não dá pra enfrentar isso aí, não. Tchau, quieto. Eu vou explorar mais um pouco pra cá. Pra ver se eu acho o caminho pro labirinto. E se eu não achar, fica pra outro vídeo. Bolinhas. Tem há tanto bolinhas. Bem bagunçado. Temos cadeiras, bananas, bolinhas. Acho que o caminho é pra cá mesmo. Tô sentindo que é aqui. Mais Tulles City. Uma coisa que eu não achei ainda é o baú, né? Tem um baúzinho. Você pega pra fazer umas skins e também o Poza de Meteus. Eu não achei ele ainda. Então ele deve estar pra essas redondezas. Achei um caminho ali. Eu acho que aquele caminho ali ele leva pro labirinto. Berenagens. Quem tá aí? Ai, caramba. Deu de frente comigo. Nossa senhora. Essa armadura é muito ruim. Ai. 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 Calma. Morri. Eu morri. Meu pai amado. O que foi isso? Devia ter ido pro outro caminho. Calma que eu preciso de vida ainda. Ele tá em cima dos meus itens. Safado. Nossa. Como ele atesta esse bicho. Como ele atesta esse bicho. Ai. O cara me ataca. Ai. Ai. Ai, bicho. Pior decisão da minha vida. Vim por esse canto. Deixa eu ver o que eu tenho pra cá primeiro. Depois eu volto lá. A hora que eu vi que a Hutt voltou. Eu vou lá. Eu achei o labirinto. Caramba. Tá bem no cantinho pra não chamar essas aranhas. Aqui chama aranha, né? Esse labirinto leva até o Ancient Guardian. Tá? Não consigo nem falar. Não consigo nem falar. Eu vou pulando. Ah, o Ancient Guardian ali. O mod me entregou. Ah, o Ancient Guardian é aqui, ó. Sai fora, bichão. Ai. Você não vem, não? Você não vem, não? O negócio tá brabo. O que é isso aqui? Lulito. Nossa. Lulito aqui tá velho, hein? Ai. Calma aí. Meu objetivo foi cumprido, pelo menos. Eu achei o local do Ancient Guardian. Só que eu perdi a Hutt. Como é que eu vou ficar sem a Hutt? Você está com 300. 300? Eu consigo te matar, hein? Vem. Eu vou ter que matar você. Para. Pronto. Matei um. Um a menos. Aqui é pela Hutt. Quem que é o próximo, amigos? Só para saber mesmo, hein? Está com quantos? 100 de vida? Nossa. Mais fácil que eu imaginei. Está muito fácil. Comi outra balinha aqui. É tão fácil que está. Pichão. Pode vir. Pode vir. Um só, tá? Só para avisar. Meu filho. Eu não preciso fazer esforço. Você parou? Parou ou morreu. E você, amigo? Que tem 900 de vida aí? Seu exibido? Vai morrer e não vai nem ver. Pode acertar. Pode par. Vamos ver quem aguenta mais. Ai, caramba. Tem mais um. Tem 20 mil bichos aqui. Como é que eu vou aguentar tanto bicho? Calor, calor. Valeu, chapéu. Valeu. A Hutt chegou. Ufa. Finalmente, Hutt. Finalmente você chegou. Chegou na hora certa ainda. Hora de vazar. Eu estava esquecendo de fazer um revive novo. Ah, tá. Pode ficar assim, vai. Conseguimos sair bem daqui. Agora eu só preciso de uma máquina. Fazer meus itens. Se bem que, na verdade, não. Depois eu faço meus itens. Eu vou é pra casa que eu ganho mais. Chegamos no Rei Porco. Então, pessoal. Como eu disse, essa, pelo menos eu acho a melhor maneira de conseguir ouro no jogo. Você vai nas ruínas. Você vai nas ruínas e pega muito desses fios. Eu peguei 65 junto com 2Ds. Então, olha a chuva de ouro. 65? Acho que eu vou pegar uns 300 de ouro, pelo menos. Eu não tenho certeza, mas... Vou pegar muito ouro. Eu vejo os pro-players usando essa maneira. Porque é muito ouro. Eu nunca mais vou precisar de tanto ouro na vida. Finalmente eu fiz isso nessa série. Olha, eu fico até emocionado com isso. Gente, olha isso. Vocês viram que eu não gastei tanto tempo. Mas, levem a armadura. E, se for possível, façam aquele capacete lá. De topeira. Olha isso. Caraca. Vou até fazer aqui, ó. Deixar aqui pra fazer a thumbnail. Deixou, ficou lindo. Ah, eu não sei quantos que eu tinha. Mas eu tinha um pack já. Eu nunca mais vou precisar de ouro. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ainda faltam oito ouros. Deixou-me de like. E, como eu tenho bastante gema. E eu vou matar o Dragonfly de novo. Vou fazer um monte de baú com isso aqui. Eu tenho tanto ouro agora. Tanto ouro aqui. Eu acho meio difícil a série acabar. E esses ouros terem acabado. A série vai acabar e esses ouros vão ficar ainda. Quem dera. Mas é mentira isso aí. Porque eu gasto muito ouro. Acabei de pegar o ouro. Vamos à nossa contagem. Lembrando que depois que você mata Phil Weaver, reseta tudo. E todos os robôs voltam. E você pode fazer tudo de novo. Bora. Um, dois, três, quatro, três, sete, nove, dez, onze, doze, treze. Quatorze. Quatorze seriam cento e quarenta. Mas você faz o dobro. Duzentos e oitenta de ouro. Eu nunca tive duzentos e oitenta de ouro na minha vida. É muito ouro. Eu não sei nem como é que eu vou pegar isso aqui. Olha isso. Vou levar esse pack. Depois eu volto a pegar o resto. Muito ouro. Bom pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Até a próxima aí. Falou.